Sub-zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência Esqueça tudo, bebê! Prepara teu palenar! Esqueça tudo, vida! A farra terminou, vai começar a putaria A fintezinho com as bebezinhas Chama na pensão, pra todo mundo crazy Todo mundo louco, pra ter forró com rei A farra terminou, vai começar a putaria A fintezinho com as bebezinhas Chama na pressão, pra todo mundo crazy Todo mundo louco, pra ter forró com rei Vê, 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 o whisky em Red Bull DJ tacando piseiro e depois todo mundo nu Vê, vê, o whisky em Red Bull Quem não gostou? Eu disse, vê, vê, o whisky em Red Bull DJ tacando piseiro e depois todo mundo nu Vê, vê, o whisky em Red Bull E quem não gostou? Riding hot, when I was king I played at the heart and blasted everything I walked away, you want me there Easy comedy, so I need to do it Olha que a farra terminou, vai começar a putaria A fintezinho com as bebezinhas Chama na pressão, pra todo mundo crazy Todo mundo louco, pra ter forró com rei A farra terminou, vai começar a putaria A fintezinho com as bebezinhas Chama na pressão, pra todo mundo crazy Todo mundo louco, pra ter forró com rei Vê, vê, o whisky em Red Bull DJ tacando piseiro e depois todo mundo nu Vê, vê, o whisky em Red Bull E quem não gostou? Eu disse, vê, vê, o whisky em Red Bull DJ tacando piseiro e depois todo mundo nu Vê, vê, o whisky em Red Bull Ele diz que não gostou Amém. Sub-0-6, o moral de Paulo Afonso Bahia é com o pêssego. Bota pressão, bota pêssego. Ela tá soltinha, bruta na quebrada. Rebalando a rava, essa mina é sensação. Vem com as amiguinha, que caem não para. Minas só para, deixou louco de ter danhado. Ela tá soltinha, bruta na quebrada. Rebalando a rava, essa mina é sensação. Vem com as amiguinha, que caem não para. Minas só para, deixou louco de ter danhado. Para o Vasseiro Junior, parede em J.R.S.O. É som de parede. Para o Vasseiro Motão Pintura. Isaacson, pressão, bota pêssego. Paredinha Guedes, abóbilo racha. Ela tá soltinha, bruta na quebrada. Rebalando a rava, essa mina é sensação. Vem com as amiguinha, que caem não para. Minas só para, deixou louco de ter danhado. E ela tá soltinha, bruta na quebrada. Rebalando a rava, essa mina é sensação. Com as amiguinha, que caem não para. Minas só para, deixou louco de ter danhado. Barolão Caetano, vai Galei Forzeiro. Piseiro Cariri. Paralutas da mídia. Vai Piseiro no Insta. Bota pressão. Rundo da pisadinha. Piseiro a maqueira oficiada. Ligou para então que o F5 chegou. Chamando os autobots. Chamando os autobots. Aqui é ótimo os primers. O Cachacê vai lá, chavando, vai reunindo no terno. Morreu. E é um cabaré. Se for um cabaré, pode falar que o véi fica. Puxa doião. O véi da pressão chegou. Diferente de tudo, diferente de todos. O F5 dos paredões. Eu disse, ei novinha, passa lá em casa. Que hoje a putaria rola, sou desobotada. Alô Bracinho, liga o paredão. Que hoje a novinha quer bater no chão e ela... Subzero C10. Ela representa, jogando a rabita até o chão. E ela senta, senta com potência. E ela representa, ou desce devagar, vai com tesão. E ela senta, senta com potência. Ela representa, jogando a rabita até o chão. E ela senta, senta com potência. E ela representa, ou desce devagar, vai com tesão. Puxa doião. Volta pra cima que foguete não tem ré. Novinha. É aço se não novinha. É pressão. Eu disse, ei novinha, passa lá em casa. Que hoje a putaria rola, sou desobotada. Alô Bracinho, liga o paredão. Que hoje a novinha quer bater no chão. E ela senta, senta com potência. Ela representa, jogando a rabita até o chão. E ela senta, senta com potência. Ela representa, ou desce devagar, vai com tesão. E ela senta, senta com potência. Ela representa, e jogando a rabita até o chão. E ela senta, senta com potência. Ela representa, ou desce devagar, vai com tesão. Puxa doião. Alô meu parceiro, ninho cedês. Tá tão cedês. Emerson Isley, Pedro Evandro. Esse é moral e tá com raiz. O F5 dos paredões atualizou de novo. Melhor detendorio de paredão do meu Brasil. O rei da pressão chegou. Puxa doião. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Turma do Orlandinho. Meu parceiro Orlandinho. Bora, Thiago. Parabéns. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Quando o sol chegar, venha me encontrar. Seu sorriso é tudo o que eu preciso. Venha me abraçar. Vou me entregar. Seu sorriso é tudo o que eu preciso. E quando o sol raiar, venha me encontrar. A farra começou e o piseiro vai rolar. O São João chegou. Pode vir pra cá. Bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar. Aumenta o paredão e desce o rabitão. Quando toca o piseiro, elas descem até o chão. Dorrinha safadinha e tá prendendo a linha. Vem correndozinho que é farra todo dia. E quando o sol raiar, venha me encontrar. A farra começou e o piseiro vai rolar. O São João chegou. O São João chegou. Pode vir pra cá. Bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar. Aumenta o paredão e desce o rabitão. Quando toca o piseiro, elas descem até o chão. Dorrinha safadinha e tá prendendo a linha. Vem correndozinho que é farra todo dia. Bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar. Bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar. Bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar. Bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar. Sub-zero CDs. O moral de Paulo Afonso Maria é potência. Eu cheguei no piseiro, é todo mundo bebe. A mulher liga pra mim e diz que é desmantelo. Cheguei no piseiro, é todo mundo bebe. A mulher liga pra mim e diz que é desmantelo. Por riba, por riba. Eu no meio do desmantelo com homóide rapariga. Por riba, por riba. Vai! No meio do desmantelo com homóide rapariga. Por riba, por riba. Vai! No meio do desmantelo com homóide rapariga. Por riba, por riba. Eu tô no meio do desmantelo com homóide rapariga. Por riba, por riba. Bota por riba, meu filho. Sucesso pra tocar nos paredões, né? No meio do desmantelo com homóide rapariga. Por riba, por riba. Eu me remincho muito. Eu me remincho muito. Eu me remincho muito. Eu me remincho muito. Itchendo! Luida! Chamei ela no pb, ela já tava no hype Me mandou a loque preparada pro abate Um litro de piu piu seco, virou chato ela em Brasil Hoje é fulera e sem amor Um litro de piu piu seco, virou chato ela em Brasil Hoje é fulera e sem amor Aquece a raba na tua cara, desce devagar Bovinha já se prepara, que tu vai tomar Aquece a raba na tua cara, desce devagar Bovinha já se prepara, que tu vai tomar Ela quer bucubu, ela quer bucubu, ela quer bucubu, vai tomar Ela quer bucubu, ela quer bucubu, ela quer bucubu, vai tomar É, 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 é o pb, baixa vem Vem, 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 vem só na pegada Chamei ela no pb, ela já tava no hype Me mandou a loque preparada pro abate Um litro de piu piu secou, virou chato ela em Brasil Hoje é fulera e sem amor Um litro de piu piu secou, virou chato ela em Brasil Hoje é fulera e sem amor Aquece a raba na tua cara, desce devagar Bovinha já se prepara, que tu vai tomar Aquece a raba na minha cara, desce devagar Bovinha já se prepara, que tu vai tomar Ela quer bucubu, ela quer bucubu, ela quer bucubu, ela quer bucubu, vai tomar É, 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 é o pb, baixa e vem que vem Eu e o rapãozinho Tô trajado de perfumar e muito louco Portando o kit caro hoje, opa, baixa, uso mal intencionar No pique cachorrão, bebê se vacilar, toma mordida no mundão Vai ser colocadinha nas novinhas, sonhadinha De ladinho, de ladinho, toma mordida novinho Vai ser colocadinha nas novinhas, sonhadinha De ladinho, de ladinho, toma toda danadinha Vai ser colocadinha na bebê, assonhadinha De ladinho, de ladinho, toma, toma sapadinho Vai ser colocadinha na novinha, safadinha E lá de tomar mordida na bundinha, safadinha Que que é isso, Tiaguinho, o Cid Eu e a Vanzinho, o Brabo, os Flores da Mundinha Simão, Ramon, o Biche Que que é isso, hein Tô carrado e pra fumar, e muito louco Botando kit caro hoje, opa, taxa ruso Mal intencionar, do pique cachorrão Bebê se vacilando, toma mordida no Vai ser colocadinha na novinha, assanhadinha De ladinho, de ladinho, toma mordida novinha Vai ser colocadinha na novinha, assanhadinha De ladinho, de ladinho, toma toda danadinha Vai ser colocadinha na bebê, assanhadinha De ladinho, de ladinho, toma, toma safadinha Vai ser colocadinha na novinha, assanhadinha E ladinho, toma mordida na novinha, assanhadinha É o Japãozinho da caixa, o brabo dos paridão Já vi os cedês, black cedês, com o JTEC Vem, vem, vem Chama na pressão Vem rebolando, vem lançando, cê é a onda do momento Aqui ninguém fica parado Joga no movimento, num passinho diferente Rebola até o chão Toca DJ, aqui é som de paredão Vem rebolando, vem lançando, cê é a onda do momento Ninguém fica parado, cê joga no movimento Passinho diferente, rebolando até o chão Toca meu DJ, aqui é som de paredão Vem rebolando, vem lançando, cê é a onda do momento Aqui ninguém fica parado, cê joga no movimento Passinho diferente, rebolando até o chão Toca meu DJ, aqui é som de paredão Vem rebolando, vem lançando, cê é a onda do momento Aqui ninguém fica parado, cê joga no movimento Passinho diferente, rebolando até o chão Toca meu DJ, aqui é som de paredão Mais um sucesso aí, louca bem, estamos juntos e misturados, meu patrão O Gavin, deixa eu忘adão, vim! Vou te pegar de jeito, vou te deixar cadeirante E vou te gocada, daqui antes eu te per ironi Pira e a gente parou, porque nós tá sempre trajado Com a pele e o disfarçado, e nós fumando um baseado Já futei, vamo futei, que lá na base é liberado e não toma tomado Sub-Zé, vai chumando, ó Eu dei fuga na viadura, mas quem tava no volante DG com duas locadas, porta-luva com flagrante Vou te pegar de jeito, vou te deixar cadeirante E fode com a tropa colocada, senhor Eu dei fuga na viadura, ropa E DG com duas locadas, porta-luva com flagrante Vou te pegar de jeito, vou te deixar cadeirante E fode com a tropa colocada, vou te colocada na titã O CID com duas locadas, pira e a gente parou, porque nós tá sempre trajado Com a pele e o disfarçado, e nós fumando um baseado Já futei, vamo futei, que lá na base é liberado e não toma tomado Vai, vai tomando, ó Eu tô sentado, TG praga, aplicando na coça, dança foda Então toma, toma, só botada, eu tô sentado, ó Ciclope, aplicando na coça, dança foda Então toma, 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 só botada, eu tô sentado, ó Ciclope, aplicando na coça, dança foda Então toma, 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 só botada, eu tô sentado, ó Ciclope, aplicando na coça, dança foda Duas da manhã, você me liga na maldade, a sua sorte é que eu não esqueci da gente Eu tô chegando quente do jeito que você ama Do mundo quer o zene pra aumentar a sua chama A vontade sobe E a nossa roupa cai E você pedindo mais, 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 mais E a porra vai ter ruim Que a cama geme A parede treme E a gente resolveu A safadezinha pendente Os vizinhos juntos Com o nosso barulho E a gente produzindo O gemido por segundo É ruim Vai, vai E a cama geme A parede treme E a gente resolveu A safadezinha pendente Os vizinhos juntos Com o nosso barulho E a gente produzindo O gemido por segundo Isso é o Arco Lima E duas da manhã, você me liga na maldade, a sua sorte é que eu não esqueci da gente Eu tô chegando quente do jeito que você ama Do modo quer o zene pra aumentar a sua chama A vontade sobe E a nossa roupa cai E você pedindo mais, 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 mais E a gente chama Vai, vai É ruim Que a cama geme A parede treme E a gente resolveu A safadezinha pendente Os vizinhos juntos Com o nosso barulho E a gente produzindo O gemido por segundo É ruim Vai, vai Que a cama geme A parede treme Olha que a gente resolveu A safadezinha pendente Os vizinhos juntos Com o nosso barulho E a gente produzindo O gemido por segundo É pra tocar no paredão A boca aqui Tá sem mim E a gente produzindo O gemido por segundo Júnior Vila O telefone tá tocando Meu probleminha tá chegando Não tem como resistir O teu perfume acediando no meu quarto Eu deslizando nesse teu corpo suado O bebê Hoje a nossa noite é viver Vou ver você descendo Vê você subindo Ouvindo o seu gemido No meu ouvidinho Senta, senta, bebê Senta, senta, bebê Vou ver você descendo Vê você subindo Ouvindo o seu gemido No meu ouvidinho Senta, senta, bebê Senta, senta, bebê O telefone tá tocando Meu probleminha tá chegando Não tem como resistir O teu perfume acediando no meu quarto O teu perfume acediando no meu quarto Eu deslizando nesse teu corpo suado O bebê Hoje a nossa noite é viver Vou ver você descendo Vou ver você subindo Ouvindo o seu gemido No meu ouvidinho Senta, senta, bebê Senta, senta, bebê Senta, senta, bebê Vou ver você descendo Senta, senta, bebê É pra bater no paredão Júnior Vila Júnior Vila Uga 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 Uga... Uga 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 uga... Uga, 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 uga Uga, 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 u Uga 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 U O moral de Paulo Afonso Batalha é potência Isso aqui não é macumba Isso aqui não é macumba O moral de Paulo Afonso Batalha é potência Isso aqui não é macumba Isso aqui não é macumba Isso aqui não é macumba Isso aqui não é macumba